Quando te pedem para imaginar as mãos de um homem desconhecido, é preciso saber que talvez você encontre suas próprias mãos misturadas a essa imagem vermelho-breu e você logo saberá quais são as suas, porque elas não são iguais às mãos de um homem desconhecido, elas são as suas mãos. Eu me chamo Francisco Malman, eu crio na interseção entre dramaturgia, poesia, artes visuais e crítica de arte. Tenho tido a escrita, especialmente a palavra, como um campo de atuação. Meus trabalhos têm articulado especialmente o potencial palavra, tanto materialmente quanto atividade de escrita mesmo. Um dos trabalhos se chama Não Deixar Dormir Quem Não Nos Deixar Sonhar. E eu acho que essa formulação é importante para mim. De que modo o meu trabalho altera primeiro uma paisagem compartilhada, de que modo ele produz um outro jeito de caminhar, de circular nesses espaços que são coletivos e conjuntos, mas de que modo ele vai produzir essa alteração na vibratilidade ou nas imagens que a gente compõe, ou no modo com que a gente vai produzir discurso, quando a gente pensa em historicidades possíveis das pessoas LGBTs, como é importante a criação de espaços onde os corpos sejam possíveis, onde aquelas pessoas possam se manifestar do jeito com que elas não conseguem se manifestar num âmbito público ou num âmbito compartilhado. Como é importante criar espaços em que a gente não seja capturados pela máquina de morte. Como é importante criar espaços em que os nossos corpos não sejam violentados. Isso me gera um sem fim de questões. Como é que a gente vai dizer que pisar numa rua que tem o nome de um torturador, por exemplo, não é violento. Isso produz, evidentemente, algo muito concreto, que é uma placa com o nome de alguém que torturou pessoas no território onde a gente vive, mas isso me obriga a dizer esse nome. E quando eu digo esse nome, eu produzo paisagem, produzo significado, produzo continuidade, produzo história, produzo tanta coisa. Quando eu penso, por exemplo, o que a arte contemporânea pode e faz em relação a essas discussões todas envolvendo patrimônio ou envolvendo a nossa relação com questões que tangenciam isso. E acho que parte do meu trabalho é também pensar o que é habitar o sul do mundo, para além dessas fronteiras estabelecidas. Então, a arte contemporânea, nesse sentido, vai ser esse espaço que pode, de uma maneira desinstitucionalizada, muitas vezes, ao mesmo tempo que não vai deixar esquecer, ao mesmo tempo que vai fazer essa atividade e essa produção de memória, às vezes, na contramão de um sistema completamente alinhado ao esquecimento, de dentro da vermelhidão, é preciso separar as carnes e jamais confundi-las. Em qual língua o meu choro? Em qual língua o meu grito? Em qual língua o meu nome? A minha língua, qual língua, qual língua a minha mãe? Em qual língua era essa que agora não sei dizer? Em qual língua a minha língua saberia se dizer? Na língua morta, quem morreu? Simãos, torturadas também podem torturar. A pergunta foi, simãos, torturadas também podem torturar. A pergunta foi, simãos que torturam, aprendem a falar a tortura antes ou depois de usar as mãos. Quem são as irmãs que eu perdi na história, de fato? Quando a gente pensa, por exemplo, numa história como a do Tibira, que, numa historicidade possível, é entendido como a primeira figura indígena que sofreu de uma homofobia colonial nesse território. O corpo dele amarrado a um canhão e a morte feita espetáculo no âmbito público, via um poder colonial. O que significa viver nesse território? De que modo eu, uma bicha em 2021, faço com que essa história esteja no meu corpo, ou nas minhas ações, ou naquilo que eu articulo? Com qual historicidade exatamente eu me conecto? E, portanto, qual vida e qual espaço e qual relação eu estabeleço com todo o resto? Quando a gente se aproxima da teoria ou das discussões decoloniais ou anticoloniais, a gente vai descobrindo que a história e que as colônias transcontinentais e que a modernidade produziu um extermínio tão imenso de ordem material e imaterial que, atualmente, o que a gente pode fazer é articular resgates e produzir faíscas de uma porção de coisas, mas não compactuar com a lógica do retorno, né? Porque não vai ser possível desfazer o genocídio, desfazer o extermínio, não vai ser possível recuperar a língua morta. A gente segue perdendo idiomas, por exemplo, né? Isso é uma coisa com a qual a gente convive atualmente, assim. E mais do que isso, a língua morre porque o corpo morre, né? Porque não sobra ninguém. E porque não sobra ninguém é um mundo que se esvai também, é um jeito de existir, é um jeito de entender as coisas, é uma cosmologia. Pra gente entender o quão limitados a gente é, é só pensar, por exemplo, nessas línguas e nesses povos indígenas pra quem o tempo era uma outra relação. Culturas pra quem, por exemplo, o futuro tava nas costas e o passado é que tava na frente, na medida em que é pro passado que eu consigo olhar. E o futuro é o que eu ainda não sei. Completamente distinto do que a gente entende com essas noções de futuro ou passado, né? O passado já foi e o futuro é o que vem. E essas pessoas estão ensinando pra gente uma transtemporalização tão grande, né? É um outro jeito de até se relacionar com o corpo, né? Se eu sei que é o futuro que tá na minha frente ou se eu sei que é o passado que tá na minha frente, isso muda tudo, né? Reservar espaço pra sombra, criar aos cacos uma geografia quase inacessível, se reservar o direito ao recolhimento, produzir cavidade no interior da palavra pra que nela também resida o que não se diz em frente ao inimigo. Entregar o discurso inacabado, ocupar o fundo de um espaço onde a ordem que rege não anseia testar os limites do exotismo de uma bicha que fala, de uma bicha que pensa apesar de tudo. Fabricar o corpo onde não te alcancem os olhos da máquina de morte, ter tempo pra se formular quando não se está destinado a ser ou na coça muito rara e só. Se permitir uma narrativa destroçada, destinada a ser falha e ruína, avolumando falha e ruína, habitar o mistério quando a ti ele é negado, especialmente aí, ser o mistério.